Senhor famoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade mim Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar, resplandecer O meu primeiro amor Primeiro amor Senhor formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade mim Invade-me Invade-me, Senhor Que a Tua palavra brilhe em todo lugar Quero viver por Ti, Senhor Sou um instrumento Teu Me ajude a não buscar louvor Minha recompensa é Te adorar, Senhor Que a Tua palavra brilhe em todo lugar Quero viver por Ti, Senhor Sou um instrumento Teu Me ajude a não buscar louvor Minha recompensa é Te adorar, Senhor Recompensa é Te adorar, Senhor Recompensa é Te adorar, Senhor Tudo que eu tenho, tudo que sou Nada se compara ao Teu amor Tudo que eu tenho, tudo que eu sou Se compara a Ti Ah, papai, rei majestoso Ah, papai, rei majestoso Minha recompensa é Te adorar Senhor Minha recompensa é Te adorar, Senhor Minha recompensa é Te adorar, Senhor Minha recompensa é Te adorar, Senhor Obrigado.